públicas da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Estão presentes, de forma remota, o nobre deputado Léo Portela, presidente desta comissão, e os colegas deputado Duarte Bechir e deputado Celinho Sintrossel, que preside esta reunião. Deputado Charles Santos, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, parece que há algum microfone aberto, solicita ao deputado Léo Portela, para fechar o microfone. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 2.523 de 2021 em turno único, do qual foi designado como relator o deputado Charles Santos. segundo a parte da reunião, primeira fase, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. que chega às nossas mãos o requerimento para que seja apreciado em primeiro e segundo lugar, respectivamente, os projetos 1.698 de 2020 e 2.538 de 2021. vamos colocar em votação o requerimento. Deputados que discordem, que se manifestem pelo microfone. Aprovado o requerimento. O deputado que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou declaração de voto, deve se manifestar. Vamos então chamar aqui o projeto de lei 1.698 de 2020 em primeiro turno, que cria rampas de escape às margens das rodovias estaduais e das outras providências. De autoria do deputado João Leite, o relator é o deputado Duarte Bechir, a quem passo a palavra para a emissão do parecer. Ok, nobre presidente, deputado Charles Santos, senhores deputados Léo Portela e Celinho de Cintro Celso e o nosso bom dia para todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela TV Assembleia. A proposição empígrafa de autoria do deputado João Leite, cria rampas de escape às margens das rodovias estaduais de Minas Gerais e das outras providências. O projeto de análise determina em seu artigo primeiro que as estradas com extensos trechos em declives sejam equipadas com rampas de escape para que veículos pesados possam, em caso de falha nos freios, reduzir a velocidade e parar com segurança. A proposição dispõe, ainda que nos artigos segundo e quinto, sobre o levantamento de informações de tráfego, os tipos de rampas de escape e revestimento do pavimento e a sinalização do trânsito. Na justificação, o autor menciona que as rampas de escape são uma medida simples, mas eficaz para aumentar a segurança nas estradas e salvar muitas vidas. Em sua análise, a CCJ não vislumbrou óbvios de natureza constitucional, legal, mas eficaz para aumentar a segurança nas estradas e salvar vidas. Ainda, a tramitação da proposição para aprimorar o texto, uma vez que os artigos dois e quinto do projeto, em sua forma original, apresentam detalhes técnicos que devem ser contidos em regulamento. Apresentou o substido número um, portanto, que suprimiu estes positivos. Passamos, seu presidente, a análise que nos compete. As rampas de escape são dispositivos especiais posicionados em determinados pontos de rodovias projetados para permitir uma saída de emergência de veículos que apresentem falhas ou perda de freios em declives íngremes, retirando-se do fluxo de tráfego, dissipando em suas energias pela aplicação de resistência ao rolamento, desacelerações gravitacionais ou ambas. São instrumentos eficazes de aumento de segurança, várias utilizadas no mundo inteiro. Quando veículos pesados trafegam em rodovias com declives longos e íngremes e perdem a capacidade de frenagem, os piores danos normalmente ocorrem quando atingem outro veículo. Eu pedi o Fernando para olhar lá, ele falou que vai ligar lá. Tem um microfone aberto, seu presidente, junto com o meu? Ok? Ok, está fechado. Pode prosseguir, relator. Eu dizia que quando os veículos pesados trafegam em rodovias com declives longos e íngremes e perdem a capacidade de frenagem, os piores danos normalmente acontecem quando atingem outros veículos, construções próximas ou pedestres. Para evitar isso, a instalação de rampas de escape se apresenta como uma solução eficiente, pois elas são capazes de reduzir o número de acidentes graves e, consequentemente, de vítimas fatais. Além disso, proporciona-se uma condição de trabalho mais segura para condutores de veículos pesados. Entendemos, portanto, senhoras e senhores deputados, que a medida proposta visa aumentar a segurança viária nas rodovias estaduais e deve preparar, prosperar de forma de substituir o número 1 apresentado pela CCJ, com o qual concordamos. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1691 de 2020, em primeiro turno na forma de substituir o número 1 apresentado pela CCJ. É o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Vamos colocá-lo em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que desejam votar contrariamente, por gentileza, se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer. Chamamos o projeto de lei 2538 de 2021, que dispõe sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no Estado, para viabilizar a chegada de tecnologia de quinta geração, 5G. Autores, deputada Rosângela Reis, deputado Antônio Carlos Arantes, a quem queremos cumprimentar pela iniciativa. Relator, deputado Duarte Bechir, a quem passo a palavra para emitir o seu parecer. Ok, senhor presidente, deputados, senhoras e senhores. Conforme vossa excelência disse, de autoridade do deputado Rosângela Reis, o deputado Arantes, a matéria em epígrafo visa dispor sobre o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no Estado de Minas Gerais, para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração, o 5G. A matéria em estudo tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a instituir o programa de implantação de tecnologias de conectividade móvel no Estado. O projeto define finalidades para tal programa como estimular a implantação das tecnologias de conectividade 4G e 5G para promoção e inclusão no ambiente favorável à economia digital e ao desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais e a estimular a modernização das legislações locais. Em sua análise preliminar, entendeu a Comissão de Constituição e Justiça que a indicação de texto e referência para os municípios corresponderia à regulamentação da lei, sendo, portanto, de competência do Poder Executivo, conforme o inciso 7º do artigo 90 da Constituição do Estado. Dessa matéria, de forma a realizar ajustes de redação, apresentou o substituto número 1, que suprime o anexo do texto original. No que é típico desta comissão, cabe contextualizar a apresentação do projeto de lei análise. A importância da telefonia celular para o Brasil é notória. A estatização do setor, a partir da década de 60, conjugada com a crise econômica dos anos 80, impossibilitou investimentos no montante necessário para a universalização da telefonia fixa. De fato, a quase universalização das telecomunicações no Brasil veio se dar apenas com a telefonia celular. A importância do acesso ao serviço de telecomunicações, que já era crescente nas últimas décadas, se tornou, senhor presidente, absolutamente crucial com o advento da pandemia de Covid-19. As medidas de restrição à circulação modificaram profundamente as relações de trabalho, consumo, de educação, o que faz crescer, sobremaneira, a importância do acesso à internet e a outra forma de comunicação. É importante ainda destacar, senhoras e senhores, no entanto, que a resposta a esse aumento da demanda por serviços de telecomunicações, mesmo antes da pandemia, venha sendo feita de forma, muitas vezes, insuficiente. Quanto à banda larga fixa, a principal dificuldade está no acesso aos postos e às vias de transporte, como ruas e rodovias, para passagem de condutores de alta capacidade. O primeiro, já mencionado, é a pandemia de Covid-19, que aumentou a necessidade de serviços de telecomunicações, conforme eu disse anteriormente. O outro é o advento da telefonia com tecnologia de 5G, que possibilitará o aperfeiçoamento das atividades que já são atualmente realizadas pelas redes mais atingidas, com a maior velocidade na transmissão de arquivos. Ao mesmo tempo, por suas características técnicas, viabilizará novas formas de conexão. Entretanto, senhor presidente, por suas características técnicas, como se faz uso de frequências mais elevadas e, por isso, com menos propagação, o serviço 5G demandará de um número maior de ERDS, a manutenção de uma miríade de legislações municipais restritivas, poderá representar um obstáculo intransponível para a instalação de infraestrutura adequada para o 5G, com impactos negativos para as telecomunicações. E, nesse sentido, senhoras e senhores, por suas características técnicas, o projeto de lei em comento visa apoiar a harmonização das legislações municipais. Por meio de seu texto anexo, visa apoiar os municípios na definição de regras de instalação de infraestrutura de telecomunicação móvel adequadas para o ponto de vista ambiental e urbanístico. Em sua análise preliminar, a CCJ optou por suprimir esse anexo. Seu áudio travou, deputado. Abre o microfone, por gentileza. Está me ouvindo? Ok, agora sim, presidente. Eu dizia que, em sua análise preliminar, a CCJ optou por suprimir o anexo que continha a sugestão de texto legal, que é o principal instrumento da política em estudo. Em vista do seu caráter exemplificativo e de que ele deve ainda ser submetido aos critérios dos legisladores municipais, às suas respectivas câmaras de vereadores e a todo o trânsito acreditamos que a restauração desse dispositivo, além de robustecer suas reflexões, não apresentaria ofensa à harmonia entre poderes e entre os níveis federativos. Apontamos ainda que a matéria de semelhante teor já se encontra em vigor no estado do Rio de Janeiro, por meio da lei estadual nove mil cento e cinquenta e um, que é exatamente igual àquela que nós estamos aqui propondo nesse momento. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 2.538 de 2021, na forma do substituto nº 2 a seguir apresentado. Substituto nº 2. Artigo 1º. Fica instituída a política de estímulo à implantação de tecnologia de conectividade móvel no estado. Artigo 2º. A política em que se trata esta lei observará as seguintes diretrizes. 1. Estímulo à implantação das tecnologias de conectividade 4G e 5G para promoção de ambiente favorável à economia digital e ao desenvolvimento econômico. 2. Promoção do debate acerca dos ganhos e impactos advindos da implantação da tecnologia 5G. 3. Estímulo à modernização das legislações municipais que tratam da implantação de infraestrutura e telecomunicações para permitir a atualização tecnológica das redes. 4. Cooperação do estado com os entes municipais para o alinhamento das legislações municipais e ao arcabouço do legal e regulatório que trata a implantação da infraestrutura e telecomunicações. Quinto, senhor presidente, desenvolvimento de estratégias para modernizar, simplificar e dar celeridade aos processos de licenciamento das infraestruturas de telecomunicações de modo a estimular a sua implantação e regularização com vista à atração de investimentos no estado. Sexto, desenvolvimento de ambiente favorável à expansão da conectividade em áreas periféricas dos grandes centros urbanos mineiros, bem como no interior do estado e em suas zonas rurais. Sétimo, cooperação do estado com startups e empreendimentos digitais de comunidades ou territórios periféricos para a implantação da política de que se trata esta lei. Parágrafo único. Considera-se a economia digital aquela baseada em tecnologias de comunicação digital, caracterizada por incorporar a internet às tecnologias e aos dispositivos digitais, incluídas nas mídias digitais, processos de produção, na comercialização ou na distribuição de bens e prestações de serviço. Melhorou a posição, presidente? Agora sim, deputado. Ok, desculpa aí. Artigo terceiro, senhor presidente. A implementação da política de que se trata esta lei se dará por meio de, primeiro, apoio aos executivos e legislativos municipais para a elaboração e a implementação da infraestrutura de suporte de telecomunicações. Dois, realização de eventos com legislação dos impactos e ganhos adivindos da implantação do 5G e definição de estratégias para fomentar a expansão da infraestrutura de telecomunicações por legislações modernas e processos ágeis. E ficar... ...de licenciamento. Terceiro, promoção do debate entre os vários interruptores envolvidos na implantação do 5G, incluídos órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais, empreendedores da indústria de telecomunicações e entidades representativas dos setores produtivos da economia digital, baseada no artigo 4º. Fica definido na forma do anexo 1, texto base, com caráter indicativo para elaboração de projetos de lei no âmbito dos municípios do Estado, com vistas à modernização da legislação municipal sobre infraestrutura de suporte para telecomunicações. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O anexo, seu presidente, é uma minuta e ele é muito extenso. Se vossa excelência, assim puder permitir que não precise ser feita a sua leitura, mas desde já fica disponível aí para o conhecimento dos demais pares, ele contém cerca de mais oito ou dez páginas. Ele fica incluído o anexo, que somente retorna da forma original que a lei começou a tramitar, seu presidente. Esta presidência acata a sugestão de vossa excelência. Ok, então esse é o nosso parecer, seu presidente. Muito obrigado. Eu queria discutir, seu presidente, eu queria encaminhar um minutinho. Para discutir o deputado Duarte Becher. Muito bem, vossa excelência já deu aí os parabéns aos autores, deputada Rosângela Reis e deputado Antônio Carlos Arantes, o nosso vice-presidente. Essa matéria, seu presidente, que tramita nessa comissão tão importante da casa, ela vai dar um novo caminho para a tecnologia 5G no nosso estado. Ela abre fronteiras, possibilitando que cada município faça a sua discussão interna, mas que possa ter a oportunidade de discutir os seus melhores caminhos. Esse é o objetivo do anexo 1. Eu digo isso, caro presidente, senhores deputados, porque participei na primeira comissão que esse projeto tramitou, desenvolvimento econômico. Ao lado da deputada Rosângela Reis e do deputado Antônio Carlos Arantes, pude ouvir relatos importantes de técnicos, pessoas ligadas aos estados, aos municípios, ligadas às comunicações. E essa matéria, eu pude notar, quero agradecer ao nosso presidente, deputado Del Portela, pela relatoria, que é um projeto dos mais importantes que essa casa está apreciando nesse momento. Agradecer a confiança e dizer a todos os mineiros e mineiras que essa casa está contribuindo muito com essa matéria, uma vez aprovada, apreciada pela casa, lá na frente, o nosso estado poderá dar passo ainda mais gigantes na tecnologia 5G, possibilitando melhor aprendizado dos alunos, melhor comunicação nos municípios, nas zonas rurais, a questão da segurança, a questão da indústria no seu estado, é um conjunto de ações que vão ser muito bem contempladas com a aprovação da presente matéria. Quero, portanto, agradecer mais uma vez ao presidente Del Portela a confiança na relatoria e indicar aos nobres pares a importância da sua tramitação, celeridade e aprovação na nossa comissão. Uma boa tarde a todos e, presidente, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, deputado Duarte Bechir. Continua em discussão, o parecer. Não havendo outros oradores inscritos, encerra-se a discussão, em votação. Os deputados que desejam votar contrariamente, por gentileza, se manifestem ao microfone. Está aprovado o parecer. Chamamos o projeto de lei 497 de 2019, em primeiro turno, que dispõe sobre a preferência para o uso de assentos nos veículos de transporte público coletivo no âmbito do Estado e das outras providências. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, o relator, deputado Celinho Sintrocel, a quem passo a palavra para emitir o parecer. Presidente, me escuta? Sim, deputado. Presidente, eu gostaria de apresentar um requerimento à vossa excelência, no sentido que o deputado que esse subscreve, deputado Celinho Sintrocel, na condição de relator do projeto de lei 497 de 2019, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a preferência para o uso de assentos dos veículos de transporte público e coletivo no âmbito do Estado e das outras providências, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, para que informe sobre a viabilidade operacional das medidas propostas no substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria, presidente, do deferimento deste requerimento para que ele pudesse, no projeto de lei, seguir em diligência. Muito obrigado, deputado Celinho Sintrocel. Vamos colocar em votação o requerimento apresentado pelo nobre relator. Deputados que discordem, que, por gentileza, se pronunciem pelo microfone. Deputados, está aprovado o requerimento apresentado por vossa excelência. Quero registrar também a presença remota do nobre deputado Gustavo Santana, que compõe o quórum desta comissão. Abrimos, então, a segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 1572-2020, em turno único, que declara de utilidade pública o Instituto Raquel Barreto, em defesa da vida, com sede no município de Ipatinga, de autoria do deputado Gustavo Mitre, e o relator, deputado Celinho Sintrocel. Aparecer pela aprovação em discussão, ou parecer. Não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vamos colocá-lo em votação nominal. Como vota o nobre deputado Duarte Bixi. Voto sim, senhor presidente, e uma vez tendo o coro, eu estou em viagem, eu tenho que seguir. Voto sim e peço a permissão de vossa excelência para me retirar da reunião, senhor presidente. Ok, deputado. Boa viagem, bom trabalho. Como vota o nobre deputado Celinho Sintrocel? Deputado Celinho Sintrocel, presidente, vota sim. Muito obrigado, deputado. Como vota o nobre deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Portanto, está aprovado o parecer. Projeto de lei 2237-2020, em turno único, que dá a denominação à estrada estadual que liga os municípios de Serro e Diamantina. De autoria do deputado Virgílio Guimarães, a situação do projeto é a seguinte, parecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão ou parecer, não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão, vamos colocar em votação. Como vota? Vamos colocar em votação o projeto salve-emendas. Como vota o deputado Celinho Sintrocel? Deputado Celinho vota sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. O deputado Charles Santos também vota sim, portanto, está aprovado o parecer. Projeto de lei... Ah, sim. Vamos colocar agora em votação a emenda. A emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado Celinho Sintrocel? Deputado Celinho Sintrocel, vota sim, presidente. A emenda e ao projeto. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Charles Santos também vota sim, portanto, está aprovado... Deputado, aprovada a emenda e aprovado o parecer ao projeto de lei 2.237. Chamamos o projeto de lei 2.475 de 2021, que dá denominação à rodovia MG 265, no trecho que liga o município de Miraí ao município de Muriaé, de autoria do deputado doutor Wilson Batista, sou o relator e o parecer é pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição em Justiça. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o projeto na forma do substitutivo número 1. Como vota o deputado Celinho Sintrossel? Deputado Celinho Sintrossel, vota sim, presidente, ao substitutivo. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Charles Santos também vota sim, ao substitutivo número 1 do parecer do projeto de lei 2.475 de 2021, portanto está aprovado. Chamamos o projeto de lei de autoria do deputado João Magalhães, que dá denominação ao viaduto sobre o rio Matipó, localizado no quilômetro 4 da MG 265. Sou o relator e o parecer é pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e com a emenda número 2. A emenda número 2 apresentada aqui. Vamos colocar, então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação ao parecer, salvo emendas. Como vota o deputado Celinho Sintrossel? Deputado Celinho, vota sim, ao parecer, presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Deputado Charles Santos também vota sim, portanto está aprovado o parecer. Vamos colocar em votação as emendas. A emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e a emenda número 2 apresentada aqui nesta comissão. Como vota o deputado Celinho e se trouxeram as emendas? Deputado Celinho, vota sim, a emenda número 1 e a emenda número 2 do projeto de lei 2.499. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Charles Santos também vota sim, portanto, também estão aprovadas as emendas número 1 e número 2. Parecer aprovado do projeto de lei 2.499. de 2021. Chamamos o projeto de lei 2.523 de 2021 em turno único de autoria do nobre deputado Raul Belém, que dá a denominação a trecho da rodovia LMG 865 até o entrocamento com a BR-364 e ao subtrecho da LMG 865 que liga a usina Coruripe até a usina Vale do Pontal, no município de Limeira do Oeste. Sou o relator e estamos apresentando o parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça em discussão ou parecer com o substitutivo. Não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o substitutivo número 1. Como voto, deputado Salim Citrocel? Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Como voto, deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Charles Santos também vota sim, portanto está aprovado o parecer. Na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Chamamos o projeto de lei 2.858 de 2021 em turno único, que declara de utilidade pública a Associação de Comunicação e Cultura de Florestal, com sede no município de Florestal. De autoria do deputado João Vítor Xavier, sou relator e estou emitindo parecer pela aprovação. Vamos colocar em discussão o parecer. Havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão em votação. Como vota o nobre deputado Salim Citrocel? Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Esta presidência também vota sim, portanto está aprovado o parecer. Obrigado. Gostaria de indagar aos membros da comissão, deste momento em diante, nós vamos colocar em votação diversos requerimentos. Temos uma pauta extensa, depois teremos outros aproximadamente 30 requerimentos, dos quais teremos que fazer a leitura um a um. Então, neste momento, gostaria de indagar se os próximos requerimentos poderíamos fazer apenas a leitura do número, do requerimento e o autor e, por fim, faremos a votação em bloco. Indago se os colegas estão de acordo. Sim, presidente. Estou de acordo de votar os projetos em bloco, os requerimentos em bloco. Deputado Gustavo Santana também. Ok. Então, vamos chamar aqui o requerimento 8.277 de 2021, em turno único, de autoria do deputado Mauro Tramonte. 8.306 de 2021, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. 8.313 de 2021, de autoria da deputada Leninha. 8.318 de 2021, em turno único, de autoria da deputada Leninha. 8.341 de 2021, em turno único, da Comissão de Participação Popular. 8.421 de 2021, em turno único, da deputada Beatriz Serqueira. 8.456 de 2021, em turno único, da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. 8.699 de 2021, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. 8.713 de 2021, em turno único, deputado Bartô. 8.740 de 2021, da Comissão de Participação Popular. 8.741 de 2021, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular. 8.808 de 2021, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. 8.809 de 2021, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. 8.810 de 2021, em turno único, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. 8.811 de 2021, também da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Também da Comissão de Assuntos Municipais. 8.882 de 2021, 8.926 de 2021, da deputada Ana Paula Siqueira. 8.992 de 2021, da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. 8.993 de 2021, de autoria da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Também da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. 8.994 de 2021, da Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social. 9.080 de 2021, em turno único, outros 1, 2, 3, 4, da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. 9.102 de 2021, 9.103 de 2021, 9.104 de 2021 e 9.143 de 2021. Requerimento 9.179 de 2021, da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. 9.181 de 2021, de autoria do deputado Delegado Eli Grilo. E, por fim, 9.183 de 2021, de autoria do deputado Duarte Bechir. Vamos colocar em votação nominal os requerimentos. Como vota o nobre deputado Celinho Sintrossel? Deputado Celinho Sintrossel, vota sim em ambos os requerimentos lidos por V. Exª. Obrigado, deputado. Como vota o nobre deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim para todos os requerimentos lidos, seu presidente. Obrigado, deputado. Deputado Charles Santos também vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Vamos avançar para a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos membros da comissão se podemos realizar a votação dos requerimentos em bloco. Como opina o deputado Celinho Sintrossel? Voto sim, presidente. Como opina o deputado Gustavo Santana? Como opina o deputado Gustavo Santana? Nós não ouvimos a sua resposta, deputado. Por favor. Ele votou sim? Sem bloco, seu presidente. Ok, deputado. Muito obrigado. Sobre a mesa, os requerimentos... Aí eu posso começar a leitura, né? Do deputado Celinho Sintrossel, requerimento 10.160, de 2021. Que pede providências para que as comunidades dos dias e gravata do município de Alvinópolis tenham acesso à internet e à telefonia móvel, através do programa Alô Minas, promovido pelo Estado de Minas Gerais. Também de autoria, o deputado Celinho Sintrossel, requerimento 10.083, de 2021. Para que seja realizada audiência pública para debater diretrizes do novo acordo da Vale, Samarco BHP, repactuado no taque entre os governos de Minas Gerais e o Espírito Santo, em relação à tragédia da barragem de Fundão Mariana e os seus reflexos na bacia do Rio Doce. Requerimento 10.071, de autoria da deputada Ione Pinheiro, pedido para asfaltamento de trecho de estrada que liga o município de Piranga ao limite do município de Mariana, um total de 27 quilômetros de estrada de terra, passando pelo distrito de Pinheiros Altos. Requerimento 10.086, de 2021, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que pede providências para que inclua o município de Rio Casca no programa Alô Minas, considerando que aquela cidade precisa, com urgência, da expansão e atendimento aos serviços 4G de telefonia. Requerimento 10.017, do deputado Gil Pereira, pedido de providências para que sejam instaladas placas de sinalização de segurança e redutores de velocidades sonoros na MG 308, entre os municípios de Montes Claros e Juramento. Requerimento 9.894, de 2021, da deputada Ione Pinheiro, que pede asfaltamento de parte da rodovia MG 126, trecho de estrada de terra que liga os municípios de Chiador a Mar de Espanha, aproximadamente 21,6 quilômetros, estrada Barra Mansa. Requerimento 8.943, assinam o deputado Bartô e o deputado Duarte Bechir, para que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte para debater sobre a prestação de serviço de fretamento de veículo de transporte coletivo para a viagem intermunicipal e metropolitana em Minas Gerais. Requerimento 9.528, de 2021, do nobre deputado Léo Portela, presidente desta comissão, solicita para que seja realizada audiência de convidados para debater os efeitos da PRS 109, de 2021, e os impactos do decreto 48.121, de 2021. Requerimento 9.527, de 2021, do deputado Guilherme da Cunha, que requer que seja realizada audiência pública para debater a alteração normativa no que se refere à prestação de serviços de transporte passageiro não aberta ao público, caracterizado como fretamento contínuo ou eventual, de que tratam o decreto 48.121, de 2021, e o projeto de resolução 109, de 2021. Requerimento 9.776, de 2021, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que requer seja formulado votos de congratulações com Fernando Antônio Carneiro Ferreira pela sua dedicação e trabalho de excelência e desempenho à frente da coordenação da 15ª Unidade Regional do DR em Poços de Caldas. Requer ainda seja dado ciência dessa manifestação ao Fernando Antônio Carneiro Ferreira, coordenador regional do DRMG, na Avenida José Remígio, Présias, 1637, Santa Rosário. Requerimento 9.667, de 2021, do deputado Celíncio Trocel, requer que seja realizada audiência pública para discutir políticas de incentivo ao ciclismo e medidas de garantia e segurança para o ciclismo e para o uso da bicicleta do Estado de Minas Gerais. 9.673, de 2021, requerimento apresentado pelo deputado Celíncio Trocel, para que seja realizado debate público sobre financiamento do transporte público e a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo setor. Requerimento 9.720, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, para que solicita a CEINFRA pedidos de providência para a realização de obras de pavimentação asfáltica em trecho da rodovia LMG 678, que interliga o município de Novo Cruzeiro ao município de Araçuaí. Requerimento 9.639, de 2021, deputado Celíncio Trocel, requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de informações acerca do processo, das etapas e dos desdobramentos previstos relativos à proposta de construção de um aterro sanitário na BR-040, quilômetro 505, diviso de Ribeirão das Neves com esmeraldas, bem como o cronograma dos trabalhos em andamento e programados, o estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental e estudos sobre o impacto econômico, sociais e na infraestrutura das cidades. Requerimento 9.640, deputado Celíncio Trocel, que requer pedido de informação e a cópia dos estudos que embasaram a carta encaminhada pelo prefeito de Ribeirão das Neves ao governador Romeu Zema, no dia 21 de maio, em que aquele afirma que a instalação de um aterro sanitário na BR-040, quilômetro 505, divisa com a cidade, com o município de Esmeraldas, proporcionará um meio ambiente mais sustentável e equilibrado. Requerimento 9.641, 2021, doutoria do deputado Celíncio Trocel, que requer seja realizada audiência pública para debater a proposta de instalação de um aterro sanitário na BR-040, quilômetro 505, divisa da cidade, com o município de Esmeraldas. Requerimento 9.642, 2021, deputado Celíncio Trocel, requer seja realizada audiência de convidados para debater o artigo 6º da Constituição Federal, que trata dos direitos sociais. Requerimento 9.623, doutoria do deputado professor Clayton, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Edificações de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, pedido providências para proceder reparos na BR-491, na altura do número 4.200. Requerimento 9.527, perdão, 9.572, de 2021, do deputado Ulisses Gomes, requer que seja realizada audiência pública para debater as obras de recuperação funcional da MG-295. Requerimento 9.404, deputado Celíncio Trocel, solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedido de providências para a pavimentação da MG-920, que liga Antônio Dias à BR-381. Requerimento 9.457, autoria, deputado Celíncio Trocel, requer que seja realizada audiência pública para debater a melhoria do transporte público, o financiamento público e a redução das tarifas. 9.108, de 2021, deputado Cássio Soares, que requer que seja realizada audiência pública para debater os cronogramas, prazos e a execução das intervenções na MG-050, em decorrência da concessão da rodovia à AB Nascente das Gerais, além de esclarecimento dos valores pagos a título de pedágio e a conversão dos recursos em melhorias para o usuário do serviço. Requerimento 9.116, de 2021, deputado Celíncio Trocel, requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre o projeto, o cronograma e o estado e o estágio atual do processo de concessão da rodovia AMG-290. Requerimento 9.093, de 2021, deputado Carlos Pimenta, requer que seja encaminhado ao secretário Fernando Marcato, secretário de Estado e de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para a realização de serviços de manutenção de capina na BR-135. Requerimento do deputado Celíncio Trocel, sob o número 9.979, de 2021, requer que seja encaminhado à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, pedido de providências para a pavimentação da BR-120, que liga o município de São Domingos, a Prata, ao distrito de Vargem Linda. Requerimento 9.968, de autorinha do deputado Celíncio Sintrocel, seja encaminhado à secretaria, a CEPLAG, pedido de providências para as comunidades Terra Preta, Terra Santa Cruz, Quaresma, Vieira, Simão, São Nicolau, Santa Rita, Piedade, do município de São Domingos da Prata, para que tenham acesso à internet e à telefonia móvel. Requerimento 9.966, de 2021, deputado Celíncio Trocel, requer que seja encaminhada a CEPLAG, pedido de providências para os distritos de Ilhéus, do Prata, Santana, do Alfié, Vargem Linda, Juiraçu e Cônego João Pio, do município de São Domingos do Prata, para que tenham acesso à internet e à telefonia móvel, através do programa Alô Minas. Requerimento do deputado Fernando Pacheco, sob o número 9.941, que requer que seja encaminhada à ANTT e à unidade regional da ANTT em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja entendido, estendido, perdão, até o município de Além Paraíba, a reestruturação do trecho ferroviário Três Rios e Sapucaia, conforme estabelecido na Deliberação 244, de 23 de 2021. Requerimento 9.879, de 2021, da autoria do deputado Fernando Pacheco, requer que seja encaminhada ao diretor-geral do DR, pedido de informações sobre a possibilidade da liberação da circulação de veículos rodotrem pelas vias que ligam a BR-265 até o município de São Vicente de Minas, passando pelos municípios de Mado de Deus de Minas e piedade do Rio Grande. Requerimento 9.891, da deputada Ione Pinheiro, que seja enviado, requer que seja enviado a CEINFRA, pedido para asfaltamento da ligação de entrocamento AMG 326, que liga o distrito de Fonseca, município de Alvinópolis, a Catas Altas. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, sobre o número 9.892, 2021, que requer que seja enviado a CEINFRA, pedido de asfaltamento da estrada de aterro que liga o município de Sem Peixe ao distrito de Vargem Linda, município de São Domingos do Prata, aproximadamente 24 quilômetros de extensão. Por fim, o requerimento 9.893, também da deputada Ione Pinheiro, que requer que seja enviado a CEINFRA, pedido de asfaltamento, de parte da rodovia AMG 326, trecho que liga os municípios de Barra Longa, Ponte Nova, aproximadamente 20 quilômetros de estrada de terra. Vamos colocar agora, então, em votação os requerimentos apresentados. Deputados que desejam votar contrariamente, por gentileza, se pronunciem pelo microfone. Está aprovado, estão aprovados os requerimentos. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovados os requerimentos para registrar. Indago se algum dos membros da comissão deseja fazer alguma manifestação. Agradeço a presença de todos os parlamentares, dos consultores e assessores desta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. Boa tarde. E aí? Obrigado.